Fala galera, meu nome Henrique Alves e sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo super especial para projetar lançamento da Netflix e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do anime Demon Slayer ganhar uma quinta temporada e eu decidi gravar esse vídeo pois muita gente que já assistiu a quarta parte do anime japonês que acabou de estrear na plataforma já quer saber se ele ganhará ou não uma continuação e quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre animes e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando e é por causa disso que eu não perco tempo e já começo esse vídeo dizendo que o anime terá sim uma quinta temporada porém em seu país de origem que é o Japão esse novo ano será chamado de quarta temporada pois a segunda por lá foi dividido em duas partes enquanto na Netflix essa segunda parte do segundo ano foi chamada de terceira temporada e mediante essa ótima informação eu acredito que o quinto ano do anime japonês esteja chegando aqui no Brasil pela Netflix entre outubro desse ano e abril do ano que vem já no crush roll esse novo arco deve chegar entre abril e julho desse ano e eu acredito que será uma exibição simultânea com o Japão e você já assistiu a quarta temporada de Demon Slayer gostou do que viu e não viu a hora de assistir os novos episódios do anime deixa aqui nos comentários gostou do vídeo curta o vídeo compartilhe o vídeo isso é muito mas muito importante para o crescimento do canal e eu sempre gosto de lembrar se você curte e ama filmes e séries esse é o canal certo para você pode se inscrever sem medo me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV um grande abraço e até o próximo vídeo valeu galera fui